O Rei da Qualidade 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 Saudade ficar sem ela, cair na besteira de abandonar, ninguém na terra, o meu coração de solidão, morre perigo, meu giro do pé, foi fogo amigo, esquecer a não fazer o que é barato, o rei da qualidade. Com seu travesseiro, para seu fundeiro, para seu fundeiro, forte abraço meu parceiro, Adriano, a galera do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho a gente fala com você Adriano, daqui a pouquinho. Grande abraço meu parceiro. Pensei que pudesse saudade ficar sem ela, cair na besteira de abandonar, ninguém na terra, o meu coração de solidão, morre perigo, Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecê-la não consigo, vem com a igreja senhora. Vem, saudade, vai dizer pra ela, que eu estou aqui, correndo de amor por ela, como uma paixão daquela. Pensei que pudesse, o rei da qualidade. Vem aqui, só consigo dormir, sentindo o seu cheiro, vem pra relaxar, eu tenho que me abraçar, com o seu travesseiro. Mais uma vez, mais uma vez. Vem, saudade, vai dizer pra ela, que eu estou aqui, correndo de amor por ela, como uma paixão daquela. Vem aqui, só consigo dormir, sentindo o seu cheiro, e pra relaxar, eu tenho que me abraçar, com o seu travesseiro. Chama! Bom demais, bom demais. Nós estamos é no Ceará, meu filho. Arambu, Ceará! Oh, cidade abençoada! Bota mais uma! Os vaquejados do estado do Ceará, é aqui. Então vamos fazer alguma coisa aqui, bacana, agora pra galera. Os teclados, Thiago Sena. Flexidez, o rei da qualidade. É assim que nós rodamos o Brasil, meu filho, é assim que nós furamos o mundo, atravessa a fronteira, é desse jeito, simples, mas é assim, bora. Ô mulher, tu é tão linda, é tão pura e educada, eu já sei que você é rainha das vaquejadas, só pensei em você, mulher, se você não me quiser, acabo levando o fim. O melhor é o meu viver, eu nasci só pra você, não sei se nasceu pra mim. Desde que te avistei, que fiquei apaixonado, só que tu já é casada, isso eu não sou o culpado. Muitas vezes já chorei, já bebi, me embriaguei, já dormi pelas calçadas. Mas agora estou feliz, porque os olhos dela me diz que eu também tô apaixonado. Nós somos dois namorados, que marcou teu coração. Você se casou com o outro, pra mim nada de paixão. Você pra me dar castigo, falava pros meus amigos, que meu amor me faz bem. O rei da qualidade. Eu sou só pra me apaixonar, saio aqui do seu lugar, só você e mais ninguém. Eita vida de galho. Agora mais um, agora mais um assim. Eita vida de galho. É rato, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado. É Rodrigo Divulgações de São Paulo. E seu contacto do meu lado. co. O cara nem sonha que ela me vê, atrás de prazer. A raiva e o estresse, a vida ela esquece. Imagina se ele soubesse, que sou eu que tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu tempo hoje É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado E só metade do meu lado O cara me sonha Que ela tem me ver Atrás de prazer Comigo ela esquece A raiva e o estresse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu tempo hoje Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei O seu tempo hoje É pra dançar e apaixão Agora meu parceiro Polifácio Divulgações Chama mais uma navegada Essa é pra dançar e apaixão Chama! E dá um tempo pra pensar Tem que criar coragem pra mim arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra mim arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Chama! Segura o busco aí meu filho Essa machuca demais Música do meu parceiro Ney Moreno Valeu meu irmão, valeu meu irmão Segura! O nome dele é, o nome dele é Cito dos Teclados Música do meu parceiro Ney Moreno No mistério ao fim do mundo Eu quero encontrar você Você é tudo neste mundo Pra mim Eu não posso te perder Já tentei te esquecer Só que eu sei que não consigo Muitos dizem por aí Música do meu parceiro Ney Moreno Nosso amor é proibido Música do meu parceiro Ney Moreno Vou até o fim do mundo Onde vou te explicar Que sou louco por você Eu aprendi a te amar Estou ouvindo por você Estou ouvindo por aí Tô chorando aqui agora Alô meu amigo Indelbrando e sua esposa Valdevisse Nunes Toda a galera boa do Piauí, aquele abraço torcido dos teclados Já tentei te esquecer Só que eu sei que não consigo Muitos dizem por aí Que o nosso amor é proibido E agora, e agora? Vou até o fim do mundo Onde vou te explicar Que sou louco por você Eu aprendi a te amar Estou ouvindo por aí Dizem que o homem não chora Mas por causa de você Tô chorando aqui agora Vou até o fim do mundo Onde vou te explicar Que sou louco por você Eu aprendi a te amar Estou ouvindo por aí Dizem que o homem não chora Mas por causa de você Tô chorando aqui agora Tô chorando aqui agora E pra dançar Não vou dormir enquanto eu não sei Porque eu não tô bem Não tô legal com toda a história Não fiz de tudo Jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Você tá de mim Desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não sei Porque eu não tô bem Não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Chama 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 Sentado em dois tijolos numa casinha de taipa Dentro não tinha nada, mas o amor tava no ar No começo de tudo foi tudo muito engraçado Não tinha geladeira nem cadeira pra sentar Depois reformamos ela, pintamos a casinha de amarela Hoje tá pronta pra amar, hoje tá pronta pra amar E tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Sentado em dois tijolos numa casinha de taipa Dentro não tinha nada, mas o amor tava no ar No começo de tudo foi tudo muito engraçado Não tinha geladeira nem cadeira pra sentar Depois reformamos ela, pintamos a casinha de amarela Hoje tá pronta pra amar, hoje tá pronta pra amar E tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Música 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 É Rodrigo Divulgações de São Paulo Música Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me xinga, me humilha, mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana, não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Música 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 Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me xinga, me humilha mais Fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana, não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta meu coração chama Vimente pra mim, vimente pra mim, vimente pra mim, vimente pra mim Diz que me ama só pra miludir, diz que me ama só pra miludir Vimente pra mim, vimente pra mim, vimente pra mim, vimente pra mim Diz que me ama só pra miludir Abre a porta, tô chegando aí Só no balanço, só no balanço A galera do Maranhão Toda a galera do Pará, a galera do Parcantins Do Forca Abraço, chama Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bolo cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bolo cheio de cachaça No dia que eu amanheço, olho pra rapariga Eu saio cedo de casa, sem ter hora pra voltar Encho o carro de mulher, saio pra mesa de bar Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o bucho cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o bucho cheio de cachaça Sou doido por rapariga, acredito quem quiser Caminho por roça, pecha, se tiver arrasta a pé Cachaçada na canela, um rebanho de mulher Nego rolando no chão, tombo cheio de mer Tem a minha mãe me acha, tem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bucho cheio de cachaça Tem a minha mãe me acha, tem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bucho cheio de cachaça No dia que eu amanheço, tô pra rapariga Eu saio cedo de casa, sem ter hora pra voltar Deixo o carro de mulher, saio pra mesa de bar Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o bom cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o bom cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o bom cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o bom cheio de cachaça É, caixa de nós, só chega amanhã, mamãe Costura, Martim, na guitarra Alô, minha amiga Seissa, toda a galera de Barra do Cor, da galera do Maranhão 5, 2, 2, 4, 2 Desculpa seu doutor, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim não vale a pena Fica a poluição e barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do garoto Acorda de manhã, a família sorrindo O cabelo berrão, o cachorro latim A minha vida é simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi voltar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi voltar no chão Desculpa seu doutor, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim não vale a pena Muita poluição e barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do garoto Acorda de manhã, a família sorrindo O cabelo berrão, o cachorro latim A minha vida é simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi voltar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi voltar no chão É pra tocar no paredão, é pra trocar no carro de som É na caixinha É do celular, é onde quiser Esse é o senhor dos deglados A galera das alagôs Segura A galera das alagôs É pra dançar Sinto Nos deglados Ainda estou beijando Pensando em você Não faço mais nada Não sei te esquecer Largado na rua Tô de bar em bar Saudade sua Tô pra me acabar Enquanto você não voltar Eu vou ficar aqui Porque meu coração te ama Eu não vou desistir Eu te amo demais, bebê Não posso te esquecer Oh baby É Rodrigo Divulgações De São Paulo Oh baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Oh baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Só vai pegar Só vai pegar Pra me sorrir Pra meu balão Você se chama Você vai deixar lá Ainda estou beijando Ainda estou beijando Pensando em você Não faço mais nada Eu sei te esquecer Eu sei te esquecer Largado na rua Tô de bar em bar em bar Tô de bar em bar Saudade sua Tô pra me acabar Enquanto você não voltar Eu vou ficar aqui Porque meu coração te ama Eu não vou desistir Eu te amo demais, bebê Não posso te esquecer Oh baby Oh baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Oh baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Paredão top folia O melhor paredão de Manari Chama na pressão meu parceiro Ricardo É pra dançar Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Comprei um lança Pra tá fora com ela Em cima da minha lasbola Eu tava com ela Mas Deus loucão no doce Tu faz um movimento E eu volto embaixo Volto em cima Volto bem Comprei um lança Pra tá fora com ela Em cima da minha lasbola Eu tava com ela Nós dois loucão no doce Faz um movimento Que eu boto em cima Boto embaixo Boto dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Comprei um lança Pra tá fora com ela Em cima da minha lasbola Eu tava com ela Nós dois loucão no doce Tu faz um movimento Que eu boto em cima E eu boto em cima Boto dentro Comprei um lança Pra tá fora com ela Em cima da minha lasbola Eu tava com ela Nós dois loucão no doce Tu faz um movimento Que eu boto em cima Boto embaixo Boto dentro Pijama Pijama Vai pra tocar no Taredão Em cima do Chaclão Só no movimento Alô meu parceiro Alô Val Alô Mal Alô meu parceiro Rogerinho do Paredão Galera da Luzema Rio de Janeiro No Balanço Sinto Dos teclados Aumenta o som Aumenta o som Demorou, mas eu aprendi Que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí Só te faz sofrer, não te quer bem Não deu valor pro meu sentimento Foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração doento Agora é pra valer o adesivo Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Galera do Paredão Galera do Paredão Galera do Caju Para Júlio Para Carlinho Se quer, quer Se quer, quer Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer 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 É ilusão, é ilusão demais É pra tocar no seu paredão No seu coração Cida dos teclados Vai no swing, vai no swing No balanço, cinco dos teclados Chama mais uma no piseiro Tô largado aqui na rua Tô chorando de saudade sou Dessa dor que o pau vai passar E o coração tá pra se chorar Tô bebendo cachaça com gi Aumentando meu desespero E sempre que eu quero melhorar Vem alguém para poder falar Beba mais, beba mais Que a dor do chifre não sai Beba mais, beba mais Oh, chifre do caralho Beba mais, beba mais Que a dor do chifre não sai Beba mais, beba mais Oh, chifre do caralho Eita que é gaia demais Tô jogado aqui na rua Tô chorando de saudade sou Dessa dor que o pau vai passar Dessa dor que o pau vai passar E o coração tá pra se chorar E o coração tá pra se chorar Eu tô bebendo cachaça com gi Aumentando meu desespero Aumentando meu desespero E sempre que eu quero melhorar Vem alguém para poder falar Beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Que a dor do chifre não sai Beba mais, beba mais Oh, chifre do caralho Beba mais, beba mais A dor do chifre não sai Beba mais, beba mais Oh, chifre do caralho Se não aguentar, corra, meu filho É ganhar demais, é ganhar demais Pode beber Isso é cinto dos teclados, meu filho Um, cinco, dois, teclados Mais uma pra apaixonar seu coração Vem comigo assim, vem comigo Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Aponto que você não apagou Tá legendo aqui, palavra de amor Escuta seu coração por favor Se não for eu, vai ser quem Vou amar você Só você não perceber Que só tem eu Se não for eu, vai ser quem O amor seu Só você não perceber Que só tem eu Com o amor seu A paixão da rica É Rodrigo Divulgações de São Paulo Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Dentro do seu coração Só você não perceber Só você não perceber Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Se não for eu, vai ser quem Sinto dos teclados Ou zero Começou Sou amor da xin Fiquei criado Em cima de um cavalo Correndo boi No sertão Meio virado Mas tinha o sonho De ser vaqueiro afamado Meu pai dizia Que não é fácil Essa vida de vaqueiro Mas eu te dou Um cavalo e um zarreiro Quero te ver Correndo atrás do garoto E o tempo foi passando E por Deus fui abençoado Ganhei dinheiro Comprei fazenda em gato E hoje sou um vaqueiro Realizado E vai agradecer Meu pai Eu vou pra vaquejada Derruba a cor e dança Com a mulherada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou nordestino E não tenho medo de nada Eu vou pra vaquejada Derruba a cor e dança Com a mulherada Eu sou vaqueiro E não tenho medo de nada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou o rei Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Mas tinha o sonho de ser vaqueiro Acomado Meu paizinho Que não é fácil Essa vida de raqueiro Mas vou te dar um cavalo E uns zarreiros Quero te ver Correndo atrás do garoto E o tempo foi passando E por Deus fui abençoado Ganhei dinheiro Comprei fazenda em gato E hoje sou um vaqueiro realizado Eu agradeço Eu agradeço a meu pai E agora Eu vou pra vaquejada Derruba a cor e dança Com a mulherada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou nordestino E não tenho medo de nada Eu vou pra vaquejada Derruba a cor e dança Com a mulherada Eu sou vaqueiro E não tenho medo de nada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou o rei das vaquejadas Eu sou o rei das vaquejadas Eu sou o rei das vaquejadas Quero separar-me Nem sequer um momento Não quero perder tempo Cê sabe que eu te amo demais Por você sou capaz De parar o tempo Tô lento Feche os olhos, vamos viver esse momento Vem cá menina, não me deixe Lento Tem que ser pra que não passe No outro tempo Vem cá menina Diz que o sol amanhecer Preciso de você Nunca me deixe Alô meu parceiro Rodrigo Silva O cabra da vagiou Galera do Rio de Janeiro Não quero separar-me de ti Nem sequer um momento Não quero perder tempo Cê sabe que eu te amo demais Por você sou capaz De parar o tempo Tô lento Lento Feche os olhos, vamos viver esse momento Vem cá menina, não me deixe Lento Vem que ser pra que não passe Logo do tempo Vem cá menina Antes do sol amanhecer Preciso de você Nunca me deixe Lento Feche os olhos, vamos viver esse momento Vem cá menina, não me deixe Lento Tem que ser pra que não passe Logo do tempo Vem cá menina, não me deixe Que delícia Essa é pra beber cachorra e se apaixonar Cito dos teclados Ao vivo é mais gostoso Bora mais uma, bora mais uma aí Em comando aberta é ele Cito dos teclados Chama Chama Aumenta o som Aumenta o som Adriano C10 Marambu, Ceará Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo Quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escute Me deixa terminar Saudade Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo Quero falar com você Desculpe apareceu Desculpe aparecer assim Como eu voltar pra você Volta comigo beber Volta comigo beber Pra tocar seu coração Pra tocar nos paredões Segura o som Segura o som Segura o coscoi Meu filho Chama na catra É pra dançar Cito dos teclados Chama na catra Que vem dançar É bom demais É bom demais É ao vivo Meu filho É no Tico Divulgações De São Paulo E tá a vida aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco Sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização E hoje vai ter farra No colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa A bala das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Chama! É desse jeito Olha o balanço Olha o balanço Olha o meu parceiro Tata Produções A galera do Caju Oita a vida aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando E sabe que sou louco Sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização E hoje vai ter farra No colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa A bala das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a bala das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ele chama pra cima Eu sinto Os teclados Chega pra cá Que o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha Quem falou Ela mentiu Ela errou Novinha vem pra cá Porque o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha Quem falou Ela mentiu Ela errou Novinha vem pra cá Porque o véi chegou Fazer um balançado Vem sumigar O peneirar Vem arrochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fundando e me chamando de meu bem Fazer um balançado Vem sumigar O peneirar Vem arrochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fundando e me chamando de meu bem Meu cheiei Passar a noite inteira Só naquele cheiei Meu cheiei Novinha vem pra cá Vamos fazer um cheiei Nocheiei Nocheiei A noite inteira Só naquele cheiei Nocheiei Nocheiei Novinha vem pra cá Vamos fazer um cheiei Quem diz que o véi não aguenta fazer amor? Foi a Novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá Porque o véi chegou Quem diz que o véi não aguenta fazer amor? Foi a Novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá Porque o véi chegou Fazer um balançado Vem sumigar O peneirar Vem arrochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fundando e me chamando de meu bem Fazer um balançado Vem sumigar O peneirar Vem arrochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fundando e me chamando de meu bem Nocheiei 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 Venha pra cá Novinha pra fazer o cheiei Nocheiei 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 A noite inteira só fazendo Cheiei Nocheiei Nocheiei Venha pra cá Novinha pra fazer o cheiei Seguindo os cus Meu filho Meu filho É Seguindo os teclados Aovinha se mexer meu filho O balanço O peneirar É Pra dançar Ciclo O ciclado Vem dessa forma Eita que é bom demais menino Só no balanço Chama na cabra Ele já vem Esse roxinho Em seu pescoço E toda noite Você sonha e fez só dor Ele já vindo E você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas eu sei não E o que tá faltando lá Vendo sobre minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem É Rodrigo Divulgações De São Paulo Só não perderá Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite Você sonha e fez só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Prende sobre minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Pra dançar bem agarradinho Só sentindo o meu cheiro É bom demais Sinto dos teclados Olha o balanço Pra dançar e apaixonar O nome dele é O nome dele é Sinto dos teclados E todo mundo tá se confiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te olhando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo 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 Ficainho Fica beginnings Cavedos Fica II Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.